Uma mente brilhante e um negócio inovador. Num país onde mais da metade dos consumidores são negros, o negócio da Sawane tem no DNA um potencial muito lucrativo. Olá, eu sou a Sawane Bispo, fundadora da Agência de Intercâmbio ID. Olá, eu sou a Sawane Bispo, fundadora da agência de intercâmbio ID. Eu adoraria continuar falando inglês, mas eu não posso. Não posso porque menos de 5% dos brasileiros falam inglês, apesar de 70% das ofertas de emprego exigirem conhecimento prévio no idioma. E assim eu começava a apresentar a primeira agência de intercâmbio do Brasil com foco em países do continente africano e sua diáspora. Com isso, a ID deixa de ser uma simples agência de intercâmbio e passa a ser uma empresa de experiências de impacto, através de vivências culturais, acadêmicas e corporativas, seja por viagens reais ou imersões por realidade virtual, que hoje veio pedir 200 mil reais em troca de 5% do negócio. E aí, tubarões, quem de vocês vem comigo para mostrar que África não é uma coisa só, é repleto de identidade e tem muito mais do que safari para oferecer? Eu adorei, mas eu quero entender um pouco mais dos seus números. Que pé você está hoje? O nosso faturamento em 2019 foi de 223 mil reais. Hoje, nós estamos para fechar o ano em 588 mil, justamente pela implementação do B2B. Duas grandes empresas estão negociando as experiências para suas lideranças, totalizando 70 lideranças, experiências por realidade virtual. Estamos vivendo um momento que não permite esse deslocamento. e vai trazer aí para a gente este valor de faturamento com uma receita líquida, um lucro líquido de 30%. Eu ainda estou curiosa com essa imersão digital. Como que você faz isso? Bom, nós produzimos o próprio conteúdo. Hoje, eu tenho parceria, represento instituições em 45 de 54 países do continente africano. Então, eu tenho um leque muito vasto de networking, de produtos para poder oferecer. É, você tem a base, basicamente, que você entrega para o seu cliente e é o óculos, né? E ele consegue, através disso, ele consegue ter a experiência imersiva de como se ele estivesse no local, é isso, né? Isso, mas não unicamente, Camila. Nós trazemos essa conexão entre lideranças de diferentes continentes. Essas experiências por realidade virtual são em lugares específicos, como, por exemplo, a Robey Island, onde Mandela ficou presa. Então, através da realidade virtual, a gente navega pela Robey Island, obviamente, trazendo todo o contexto histórico e depois a gente traz provocações, conscientizações. Nossa, eu quero ser seu cliente. Que coisa legal. É animal. Eu acho que a Carol também está com essa dúvida. Porque, assim, são duas situações, né? Teve a pandemia, você foi para o lado virtual para a gente... A gente não pode viajar fisicamente. Como é que você monetiza em cima dessa viagem virtual da ilha que o Mandela ficou preso? Bom, então, eu apresento para as empresas essa imersão virtual. Trago debates, eu trago lideranças africanas... Isso eu já entendi, perfeito. E aí, essas lideranças também recebem óculos e elas têm momentos, então não é toda a jornada com base nisso, em lugares do continente africano... Ah, entendi. É dentro de um programa específico, sei lá, um debate de palestras, alguma coisa nesse sentido, aí você vai e inclui, é isso? Exatamente, mas todos os palestrantes, inclusive, tudo é relacionado à África. Legal. Então, tudo que a gente faz é criar paralelos entre Brasil e África, porque, obviamente, existe uma grande relação e isso é indiscutível e inquestionável, né? Você chegou a experimentar essa primeira fase do intercâmbio no B2C? Isso gerou algum volume lá atrás? Chegou a ser grande isso ou hoje você vive o melhor momento de faturamento do seu negócio? Bom, eu comecei com o B2C e esse faturamento do ano anterior de R$ 223 mil foi apenas no processo B2C. Você começou o teu pitch falando um pouco sobre uma agência de intercâmbio. Sim. E agora ela se perdeu, pelo menos no meu entender, onde é que está o intercâmbio disso, como você está, ou houve uma mudança pelo problema da pandemia. Esta relação de troca de conhecimento e de informações não deixa de ser um intercâmbio, apesar de não existir o deslocamento físico. Sim. Porém, obviamente, o meu foco inicial, antes de pensar no B2B, quando eu atuava apenas com o B2C, era do intercâmbio tradicional em destinos não tradicionais. Hoje, obviamente, eu penso em investir parte do recurso em tecnologia, de forma que a UX, a experiência do cliente, seja mais rápida e agradável. Um diferencial teu é preço, é isso? A Polenária Melinda, que pergunta ótima. Eu comecei a empresa pensando justamente que este era o meu diferencial. Porém, estava errada. Ainda bem. Porque o diferencial é, ninguém trabalha aqui com o continente africano e a sua diáspora com essa proposta de valor. Então, eu tenho, por um lado, a sensação de pertencimento quando eu converso com a maioria da população brasileira e permito que elas viajem para lugares onde elas se sintam parecidas com os nativos. E eu falo isso com uma pessoa, como eu já disse, né? Eu conheço mais de 30 países. Por exemplo, na Índia, eu era o ET do bem. Na Rússia, eu era o ET do mal. Ninguém se estava do meu lado do metrômetro, as pessoas gagalhavam de mim na rua. Quando eu chego na África do Sul, que as pessoas falam comigo e isolou porque pensam que eu sou de lá, eu falo assim, pô, é aqui que eu tenho que dar. Parabéns pela história. Parabéns por você ter achado esse segmento novo. Genial, assim. Mas pelo fato de eu não poder cooperar, tá? Eu estou fora, mas eu queria te fazer um convite. Eu queria te contratar para você me gerar cultura, para fazer um intercâmbio cultural da África, para me trazer para o meu negócio, para a gente lançar uma coleção que a gente vai definir junto o nome. Pode ser? Com certeza. E eu quero colocar esse loguinho aqui, ó, na ponta do óculos, que eu achei esse loguinho genial. Eu te conheço há pouco tempo e já te admiro muito. Ah, eu já te admiro bastante, viu, meu lindo? Obrigada. Parabéns, querida. Por vários momentos aqui, eu tentei encontrar, de alguma forma, como comprar, na verdade, o seu passe, entendeu? Mas eu acho que o seu sonho é maior do que qualquer oferta que eu poderia fazer aqui, para tê-la em uma das minhas empresas, para você representar tão bem como você representou aqui hoje. Eu quero... eu estou fora, porque eu não vou conseguir agregar, mas você pode ter certeza que você tem um futuro brilhante. Também, como todos, gostei muito de você. Você tem... não é a resposta pronta, você tem o conhecimento daquilo que você faz, né? É que eu realmente também não vejo, quer dizer, dentro do meu segmento, que é varejo, que é escalar, que é montar, eu não vejo muito. Então, por esse motivo eu estou fora, mas eu acho que você, de fato, pegou um nicho muito interessante. Parabéns e sucesso para você. Muito obrigada. A Carol quer falar, quer fazer, Carol? Pode ir, que eu estou pensando. Eu sou sócia de uma startup na área de turismo, né, que sofreu bastante. Tem sofrido bastante durante a pandemia, e a gente tem tentado construir alguns cenários, realmente, para poder com que isso volte a se impulsionar. E, por enquanto, não são muito animadores, né? Então, talvez eu esteja um pouco traumatizada nesse momento. Por conta disso, eu estou fora. Carol, minha linda. Cara, isso é incrível, não? Que jogo. Carol, se ela é incrível, vai e veste nela. Você é empoderamento feminino. Respira, Caíto. Me conta uma coisa só. O que você vai fazer com esses 200 mil? Primeiro momento. Na verdade, Carol, mais do que dinheiro, eu quero justamente ter acesso a esse networking, a uma rede, às empresas. Eu quero ter contatos. O quanto você está disposta, realmente, a ter uma pessoa que vai trabalhar nisso? Porque você está falando 5%. Você está falando que eu preciso de um monte de gente, que eu preciso de gente para me ajudar, mas 5% não anima ninguém, né? O que te anima, Carol? Bom, no mínimo, 35%. 35%? Nem 30%, Carol. Não. Você tem uma oportunidade única, hein? Carol, roube minha mente. Eu vou aceitar. Parabéns. Não pode abraçar, não te abraça assim. Maravilhosa. Parabéns. Vou te pôr na mala. Me leva para a África, por favor. Não faça a dança da alegria para não perder a credibilidade. Parabéns, Carol. Parabéns. Parabéns. Puta, que mulherão, meu. Cara, ela é incrível. Não tem esse tipo de pessoa em cada esquina, gente. Oi, meu nome é Sarah. Eu tenho 21 anos e eu sou da Florida. A Florent é uma empresa de moda circular. Para mim, é uma forma de eu expressar o amor às pessoas, o amor ao planeta. E vai ser incrível apresentar para os sharks esse novo conceito de se criar moda. Olá, sharks. Meu nome é Sarah Almeida e hoje eu irei apresentar a Florent, um negócio de moda circular. Vocês sabiam que anualmente são descartados cerca de 170 mil toneladas de resíduo têxtil apenas nas cidades de São Paulo e que no mundo em torno de 20% da poluição da água vem da indústria têxtil e que 87% das roupas após o uso são incineradas ou acabam em aterros sanitários? E com consciência disso, a Florent foi criada em 2019 com a missão de propor soluções para o mercado multibilionário da moda. E por isso eu estou aqui propondo um plano de expansão da Florent onde serão necessários 70 mil reais por 10% da empresa. Bem, agora eu gostaria de perguntá-los quem de vocês gostaria de fazer parte da mudança que o mundo precisa? E agora eu gostaria de dar um presente para cada um de vocês. É uma peça da Florent que foi pensada especialmente em cada um de vocês. Oba! Obrigado! São t-shirts de algodão orgânico elas são bem macias acho que vocês vão gostar bastante. Fofo! Krim, entender um pouquinho quem é a Sara? Como é que você chegou até aqui? Desde os meus 16 anos eu me dedico à moda e ao empreendedorismo. Ainda na minha adolescência eu consegui enxergar o meu propósito a minha missão de vida. desde então não tem tido tempo ruim para estudar, exercitar e aplicar. Respira! Obrigada! ao aprofundar as minhas pesquisas na moda eu acabei vendo que existia uma realidade ainda muito dura e que eu desejaria sinceramente que fosse ficção. Eu vi ecossistemas inteiros sendo destruídos eu vi animais sendo mortos de forma cruel e o que mais me toca de fato eu vi uma realidade de escravidão e eu vi que era a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo então pensando nisso tudo eu descobri que eu não gostaria de fazer parte do problema mas sim da solução. Como é que foi essa jornada? onde é que está o processo produtivo? Era importante a gente entender um pouco essa cadeia para a gente poder começar a fazer outras perguntas para você. Sim. Eu posso demonstrar? Claro, por favor. Então essa aqui foi uma jaqueta feita com esse esse sistema em que eu utilizo uma peça que já tinha digamos acabado a sua vida útil e através de uma modelagem específica ela é cortada remodelada e feita uma peça nova. Então você pega esses tecidos essas peças que estão sem utilização e daí você cria novas peças. Exato. Você é estilista? Então eu sou designer. E aonde que você pega essas peças? Então essas peças elas são coletadas em brechas ou pessoas mesmo que pedem para finalizar a vida útil dessa peça para que ela não seja descartada. Exatamente. Sara a gente vê um monte de case com uma história linda a gente aqui no Chaque Tenk já viu alguns mas na hora da coisa virar verdade como negócio porque ele tem que estar sustentável porque a gente ficar contando história não adianta você tem que multiplicar isso é importante deixar claro não é um brechó você está pegando o resto dos tecidos que iriam ser jogados fora ou contaminar o planeta reutilizando de uma maneira muito chique muito bacana o desafio é a gente tirar isso do papel como é que você vê isso porque o teu discurso está muito lindo na tua boca inicialmente realmente o nosso propósito era ressignificar peças fechar o ciclo dessas peças prolongar a vida útil e após de algum tempo a gente realmente teve dificuldade em escalar e também em questão de ter uma padronização então por isso que eu estou aqui na verdade eu estou fazendo um plano de escalabilidade para atender o B2B então existiria o mesmo conceito só que agora num tecido que ele é desfibrado e refibrado então isso vai fazer com que seja muito mais escalável fala mais fala mais o que você achou um tecido que você consegue escalar isso exato isso é uma inovação aqui no Brasil ele está aqui é esse tecido não é isso são jeans não ele é o que acontece tem as sobras ali da confecção que aquilo é normalmente descartável em sua maioria são retalhos né isso e o meu fornecedor ele pega isso desfibra e através de um fio novo ele consegue fibrar um novo fazer um novo fio e tecer esse fio porque esse é o ponto você na verdade quando você reaproveita peças você ainda gera uma quantidade grande de retalhos você mesmo nos deu aqui uma camiseta super gostosa uma malha super bacana isso aqui é reaproveitado de algum lugar de alguma forma essa é uma matéria-prima já assim que não foi de reuso é uma linha mais escalável então você tem as duas coisas você tem o teu propósito mas você também acaba fazendo alguma coisa de matéria-prima nova no qual não foi reutilizado para dar quanto custa uma peça dessa em relação a uma peça similar então o meu público de fato ele já reconhece o valor dessa peça constrói pra gente essa calça que você está que é muito linda quanto ela custa e quanto a gente vai vender para fazer para fazer ela custa 50 reais incluindo a embalagem o tecido a mão de obra e tudo certo e ela é vendida no valor final de R$ 297 o que foi teu faturamento você está com o tempo e o que foi dos seus últimos faturamentos então nós temos 11 meses de operação e o meu faturamento total é de R$ 11 mil sendo que 11 meses exato sendo que o e-commerce de fato começou a funcionar no começo desse ano de 2020 o que você espera fazer com esses R$ 70 mil 30% desse valor será investido em marketing 41% em mão de obra e matéria-prima e 29% em fluxo de caixa ô Sara o seu propósito está lindo está perfeito mas eu eu não eu não consigo ver como colocar tração nesse negócio se a gente não tiver uma indústria acoplada por esse motivo eu estou fora primeira coisa eu ia fazer moda quando eu conheci a Bolsa de Valores e fiquei apaixonada pela Bolsa mas até vejo que o mundo me levou para a Bolsa de Valores justamente porque eu não concordava com algumas coisas no mundo da moda eu me encantei pelo tudo que você falou eu nem sei direito o que vai dar nisso mas eu adoro a ideia então eu quero te fazer uma proposta se você topar agora esse R$ 70 mil por 10% que é exatamente o que você me pediu eu vou te ajudar e você não escuta mais ninguém então Carol eu estudei sua história e eu me identifiquei muito sabe e eu gostaria muito de trabalhar com você e aí eu também gostaria muito de ouvir a proposta dos outros sharks porque eu também admiro a história de cada um de vocês foi uma grande inspiração para mim não sei se eu vou arriscar não eu posso aceitar? pode, claro que pode então eu aceito você aceita? sim, claro você vai ser minha sócia? sim, claro será um prazer gente, uma pessoa que escreve seja a mudança que você quer no mundo não precisa de mais nada não sei nem o que vocês estão perguntando obrigada, viu? muito obrigada então Sara parabéns pela sua escolha eu também quero me deixar à disposição aí a gente vai te usar Carol pode contar comigo vocês duas muito obrigada Camila ô Carol você não quer fazer parceria sociedade com a Camila você já pensou ela vai ajudar Camila está papando tudo eu posso fazer uma proposta? não Sara realmente você está querendo o melhor dos mundos mas a bola nesse momento está com a Carol e ela é que vai decidir então Camila eu queria falar com a Carol se ela me aceita como sócia e aí eu acho que seria interessante eu colocar 70 você é 70 se você concordar 10% 10% e cada um entrando e trabalhando nas suas expertises você quer muito a Camila de sócio? então eu gostaria muito de tê-las duas na Florent porque eu acredito que será de extremo engrandecimento mesmo para esse propósito sinceramente falando eu nunca voltaria atrás de uma decisão minha porque quando eu te falei que você não poderia escutar mais ninguém você insistiu para a Camila falar isso me preocupa bastante porque eu sou muito firme nas minhas negociações mas quando eu topei entrar no seu negócio eu estava olhando um propósito e se a Camila pode agregar nisso seria muito injusto da minha parte não topar então por isso eu topo que a Camila entra ae linda você merece pegou lá vale mulher super parabéns que graça então foi ela obrigada 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 tô acostumada a voltar na minha decisão não cara não ia mesmo mas seria muito injusto seria muito ruim da minha parte tipo eu falar pra ela não receber mais grana pô é muita sacanagem não consigo dormir com essa Olá Sharks eu sou Jean fundador e idealizador do e-cooler estou aqui hoje para pedir 150 mil reais por 10% da minha empresa Sharks todo mundo tem em casa um bom e velho cooler de plástico porém quando vamos aos supermercados comprar nossas bebidas normalmente o esquecemos em casa e comprar outro na hora demanda muito dinheiro pensando nisso desenvolvemos o e-cooler um cooler de papelão 90% biodegradável 100% reciclável reutilizável atende a necessidade do consumidor além de ser muito mais barato do que a caixa de isopor após uma dobra simples e encaixar a alça é só colocar suas bebidas e gelo dentro e ir consumir em qualquer lugar simples, fácil econômico e versátil com o smart money aqui captado queremos levar o e-cooler para todos os supermercados do Brasil e do mundo pois é lá ao lado das bebidas e próximo ao consumidor final onde ele é necessário então Sharks vamos comigo nadar nesse oceano azul e gelado com o e-cooler eu queria que você primeiro demonstrasse o e-cooler para todos nós aqui então esse é o PDV que nós projetamos ele é exposto semidobrado para diminuir a área de exposição do mercado que é um metro quadrado muito valioso semidobrado abre faz uma dobra simples estou aqui também dobrei aqui uma dobra simples uma dobra estanque e essa aba de travamento então tu dobra aqui mas como isso aqui não é um produto de desejo ninguém vai no supermercado dizer assim nossa como eu quero um e-cooler não ninguém não existe isso é um produto de necessidade a pessoa que vai lá vai bater o olho pô é isso que eu precisava para botar minha cerveja gelar e congelir e ir para a praia e vai para a praia ou vai para o churrasco então ele vai bater o olho ele vai querer saber montar isso o Jean quanto custa isso para a gente? fala para a gente então eu quero chegar com o valor de mercado para o shopping para o consumidor final no varejo a 7 reais no máximo fecha ela para ver como é que vai ficar eu vou colocar a alça tem uma alça de mão uma alça simples você coloca aqui do lado encaixa qual o custo desse produto que você chega hoje eu hoje sou simples e terceirizo toda a produção isso aqui com certeza vai ter que ser em grandes volumes para ter um preço competitivo você vai ter um CPV nesse volume de uns 2 reais ô Jean mas você ainda não vendeu então sim estou vendendo aquela versão beta que é aquela chapa ele não tem essa dobra para deixar no PDV e qual é o exercício de preço final que essa pessoa que vendeu eu não consegui atingir os redes varejistas não consegui chegar neles ainda não tive abertura eu vendi isso para pequenas lojas de bebida no litoral de Santa Catarina sou do Rio Grande do Sul e pelo site também hoje está bem estou recebendo bastante mensagem para a venda quantas você já vendeu quantas 3 mil o que você teve essa ideia tive essa ideia na verdade foi para ser bem sincero eu queria lançar um aplicativo de entregas à beira-mar mas quando eu fui testar mercado com esses pequenos varejistas e no final eu disse vai nessa caixinha a bebida então por isso que vai manter aí o cara escutava assim aí no final ele disse não beleza mas quanto tu me faz essas caixinhas ele queria comprar caixinha e eu vi que tinha um negócio aqui um negócio bom eu não me vejo dentro dessa indústria e não consigo me ver agregando entendeu estar por estar só porque é bacana para mim não vai funcionar então por esse motivo eu estou fora esses 150 mil que você pediu por 10% exatamente como que você vai o que você vai fazer primeiro então assim o e-cooler o diferencial dele assim para a reserva de mercado para a barreira de entrada é as inovações e as patentes então eu preciso de 20 mil dólares para colocar as patentes internacionais então se vocês tiverem investimento em dólar não preciso nem nem converter na moeda a Carol tem então eu precisaria de 20 mil dólares para botar as patentes dos Estados Unidos no México na China na Índia na Europa e os outros 50 mil seriam para captar cliente mesmo assim você sabe por que eu não vou investir em você? vou porque você não me apresentou o aplicativo e sim a caixa de papelão porque se fosse o aplicativo eu investiria tá bom isso aí no futuro então já serve de bater uma porta por conta disso eu tô fora eu não acho que eu posso agregar o teu negócio entendeu? por esse motivo eu tô fora eu acho que esses 20 mil dólares não resolvem o que você precisa porque você tava falando de patente só e tem outras coisas aí que você tá travado então não achei que a tua proposta é boa pra mim por esse motivo eu tô fora você não acha que você deveria validar ele testar validar ele no Brasil pra depois você sair gastando com o patente internacional? eu acredito que eu já validei 3 mil unidades vendidas com mais de 40 pontos eu acredito que tá muito bom assim a validação só tem que entrar nos canais certos que é o canal principal que é a rede de varejo e fazer personalizado é que é um produto de necessidade entendeu? eles vão ganhar no trade market é tipo vendendo como de bebida e tal algum varejista te falou isso? eu não consegui contato com nenhum então pois é mas você tá falando tudo da sua cabeça tem mercado eu tenho certeza que vai dar entendeu? João me coloca na mesa desses caras aí eu vendo eu vendo e você quer me dar 10% por esses 150 mil é que tá bem tá bem justo né por toda essa agenda você acabou de pedir o celular dele eu vou te fazer uma oferta uma proposta bom então a primeira coisa é validar esse teu produto né eu entendo que tem que ser construído um negócio então eu quero um outro percentual eu quero 50% se você pra eu entrar nesse negócio com você validando tudo isso daí eu vou eu vou eu vou justificar porque o o valor é que tá justo porque ele tá justo já foi validado mas quanto você tá vendendo por mês? ué esse mês eu vendi 200 então pra mim você não tem um negócio entendeu? eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer precisa ser validado um monte de coisa e eu vou agregar muita coisa pra você não é um trabalho tão simples tão simples como você pensa 50% por 150 mil não se você quiser entrar por 500 mil aí podemos ter 500 mil por 50% tudo bem eu posso manter minha proposta os outros 350 mil fica como empréstimo pro negócio depois ele me paga até 500 mil eu vou sem problema nenhum do meu bolso mas não como não pra comprar a participação de um negócio que eu não sei se ele vai vender se você não acredita não quer depositar nos outros países porque eu preciso de 20 mil pra ontem eu acredito eu acredito porque tem prazo eu acredito quando eu ver a sua patência meu prazo é pra março do ano que vem eu acredito quando eu validar o seu produto aqui no Brasil a validação já tá muito bem validada eu respeitosamente o produto precisa ser muito pivotado ainda mas você acredita e é legal você acreditar se essa tua última proposta eu declino dela muito obrigado obrigado parabéns sucesso acredita em você já tá no caminho espera só é 25% por 150 mil pode ser mas isso é pro João ou serve pra mim isso serve pro Pocarum então tá fechado ô caramba mandou bem merece já merece cara merece parabéns boa Jean obrigado boa Jean ele não tem que falar eu aceito eu aceito óbvio ô Caíto você viu como é que a menina do mercado financeiro muda de você viu muda de perfil rápido eu estou impressionado ela vai querer ela vai querer vender pra mim pelo dobro eu ia OL ele não tem útono Deus eu til eu não tem eu e Obrigado.